Bom, eu acho que a gente tem que estar aqui hoje para falar sobre um tema que deveria ser um tema de orgulho para todos nós, que é o Museu Nacional, e é ainda um motivo de orgulho, mas hoje na verdade celebra uma tristeza, não só para nós que somos do Rio de Janeiro, e a maioria que eu vejo aqui no plenário de deputados é do Estado do Rio de Janeiro, e nisso eu acho que a gente está unido, dependente da posição política, partidária, eu vejo aqui o deputado Glauber, que com certeza, assim como eu, sofreu muito naquele dia em que a história do Rio e principalmente a história do Brasil se perdeu, se perdeu em chamas, em especial pelo descaso, não foi um acidente aquilo que lá aconteceu, acidente quando algo acontece sem a possibilidade da intervenção ou sem a possibilidade da gente evitar que aquilo acontecesse, e aquilo foi o descaso e a má gestão, e é isso que a gente tem que evitar daqui para frente. A nossa história, a história do Brasil é muito rica, apesar de ser pouco valorizada, e ela deve ser cada vez mais guardada e mantida por todos nós, independente da visão política, da visão partidária, e eu acho que a bancada do Rio de Janeiro tem que se unir nesse sentido. Quando eu passo aqui no corredor, que está tendo a exposição, dá muita pena, dá muita dor que boa parte daquilo que está ali exposto se perdeu nesse incêndio. Então eu espero que a gestão, não só desse museu, mas de tudo aquilo que é patrimônio do Brasil, em especial do nosso Estado tão sofrido nos últimos anos, que é o Rio de Janeiro, a gente se una para garantir que isso não vai acontecer novamente. E se investimentos forem colocados para reerguer o museu, ou para qualquer outro investimento nesse sentido, que a gente tenha a responsabilidade de fiscalizar, de cobrar, inclusive esse é um papel nosso. Como parlamentar, é não só indicar emenda parlamentar, não só fazer leis, mas também fiscalizar o Executivo. E como parlamentar devemos, sim, garantir que esse patrimônio dos demais museus e patrimônios históricos do nosso Estado sejam preservados, estaremos lá para garantir essa fiscalização. Na última segunda-feira, a reitora Denise, que está aqui conosco, muito obrigado por estar aqui nesse dia importante, reuniu os parlamentares do Rio de Janeiro para apresentar aquilo que a UFRJ necessita de emendas parlamentares, solicitando o apoio da bancada. E eu falei no encontro que antes da gente procurar fazer novos investimentos no sentido de ampliar a capacidade da UFRJ, que eu não vejo problema nisso no longo prazo, mas no curto prazo a gente tem que se preocupar em garantir que aquilo que já existe seja preservado. E se essa fosse a tônica, se essa fosse a preocupação da administração, tanto da UFRJ quanto de todos nós, nos últimos anos, teríamos, sim, preservado essa história e preservado o Museu Nacional. Então, espero que a gente se una nesse sentido. Só para concluir, presidente. Espero que a gente se una nesse sentido, que a gente garanta que, com certeza, a reitora Denise não vai deixar que algo parecido aconteça, mas a gente tem que pensar no longo prazo. E, no longo prazo, não sabemos quem estará na administração no futuro e todas as demais administrações dos bens públicos, em especial da nossa história, que a história não volta atrás. O bem a gente pode reconstruir, o prédio a gente pode reconstruir, mas aquilo que aquilo representa, a gente não consegue reconstruir somente na nossa memória, somente no acervo digital e todos os outros que a gente tem. E eu espero que a gente perca também o preconceito de delegar, em alguns casos, a administração desses bens, por que não, para a iniciativa privada, que terá como garantir aquilo por mais tempo. Então, obrigado, presidente. Obrigado a todos. E que esse dia de hoje seja marcado por um recomeço para o Museu Nacional. Obrigado.